Música Direto de Durban, na África do Sul, Pan Rotas News continua aqui na Endaba 2010. Hoje é o último dia do evento e nós acompanhamos como foi o café da manhã da South African Airways. O diretor da Companhia Aérea para o Brasil, Nelson Oliveira, aproveitou a ocasião para explicar e dar mais detalhes sobre como foi o evento. Todos os anos, durante o CEO Breakfast, o café da manhã promovido pela SA, onde o nosso presidente, esse ano é a nossa presidente, fala sobre as nossas estratégias, os planejamentos de longo prazo da companhia e também apresenta o SAA Travel and Tourism Awards. Todos os anos, nós premiamos as melhores operadoras de turismo do mundo inteiro, de cada região, que mais se notabilizaram na promoção e na comercialização da África do Sul nas suas respectivas regiões. E esse ano, quem ganhou pela América do Sul foi a Designer Tours. E para receber o prêmio, veio a nossa querida Olga Arima, diretora da Designer Tours, que recebeu o prêmio como a melhor operadora de turismo da América do Sul, que mais divulgou e mais comercializou o produto da África do Sul na nossa região, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. Então, ficamos muito felizes em homenagear pela primeira vez a Designer Tours como a melhor operadora para a África do Sul da América do Sul. Porque, afinal de contas, são 20 anos de trabalho promovendo e vendendo o destino à África do Sul. E resultado de um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 15 anos, visitando a África do Sul, todos os anos, todos os anos eu estou aqui atendendo essa feira, trago comigo parte da minha equipe. E é um destino que a gente gosta muito de explorar e tem sempre novidades. Ou seja, cada vez que a gente vem, a gente se anima mais ainda para continuar promovendo. E aí A CIDADE NO BRASIL